Ah, tá legal, vamos lá, concentra, DKV, eu sou piloto de DKV, motor 1.0, 3 cilindros e 2 tempos e mais 3 platinados, platinados, ah, mas se eu tivesse colocado injeção e talvez também um, não, 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 concentra, concentra, DKV, eu sou piloto de DKV, estou sempre no pé na tábua, ô, DKV 0, tá pronto? Tô sim, próximo PMT que me aguarde. Tá na tábua, meu, é o melhor evento que existe no Brasil. Família, adrenalina e amizade. Faz a família, vem com as crianças. É uma grande família, muito gostosa. Venha ao Operatá, vocês vão ver o que é isso aqui. Real gone, real gone.